Salve família, já tá sendo a voz? Já tá sendo aquele vídeo pra vocês insano de Crossfire Legend Muita gente me pediu, pô Jota, traz vídeo aí de como pegar arma permanente Modos pra jogar, então bora aí rapaziada Primeiramente, ó, vou me pegando essa QBZ aqui, ó, permanente Já vou ensinar pra vocês como vocês vão ter que fazer O que vocês vão precisar fazer pra pegar Era bem simples, não precisa nem jogar É o seguinte rapaziada, ó Isso aqui, ó, isso aqui vocês vão ganhar durante toda a semana Cada dia vocês vão ganhar um item, certo? Certo? Aqui, ó Hoje eu ganhei a QBZ, entendeu? Quando eu posto que fechar tudo Vocês vão concorrer essa WM verde aqui, certo? E já passando pra vocês aqui Já que vocês possivelmente não saibam onde é Aqui, ó, vocês vão apertar aqui, certo? Aqui embaixo vai estar esses bonequinhos aqui Clico em cima, apertou aqui na... É tipo uma maçãzinha, né? Aí fechou, vocês vão descendo aqui Aqui também vocês vão cumprindo aqui, ó Vocês vão apertando esses negocinhos azul aqui Vocês vão subindo e vão ganhando Até chegar essa M4 azul permanente 600 pontos, né? Bora aqui que eu já vou ensinar aqui, ó Depois que passou dessa etapa aqui, ó A mais abaixo aqui vai ter Essa função aqui, rapaziada Pra vocês estarem coletando O isente durante a semana aí Fechou aí, ó? Muita coisa aí Ainda tem essa AK aqui Gente, essa AK aqui é muito boa Essa AK aqui era muito boa Tenho certeza Fala pra vocês Era duro pra pegar ela Mas infelizmente Permanente Só no passo que já passou, né? Embora lá Mais abaixo aqui, ó Vocês podem vir descendo aqui, ó Já aqui Aqui, rapaziada É um pouco mais complicado Por quê? Ah, essa AK-47 aqui azul Ela teve no evento No evento passado Que eu consegui pegar ela permanente Jogando, certo? Mas se vocês clicarem aqui Nessa foto aqui Nessa imagem Vocês vão ser direcionados Pra uma página, certo? Lá vocês vão colocar em português Lá vocês vão saber O que fazer Pra estarem coletando Essas armas aqui Possivelmente A primeira deve ser jogando A segunda Eu acho muito difícil Eles darem permanente assim Porque eu acho Que ela é uma arma VIP Mas não custa nada Vocês ir lá e tentar Certo? Desculpa Tô meio resfriado, né? E bora lá Que a gente não para, né, rapaziada? É o seguinte Agora eu vou ensinar pra vocês Agora pegar outras armas permanentes Bora lá aqui Vamos lá Em loja, certo? Aqui Depois Lá no final Aqui, ó Lá no final Certo? Apertou no final Vocês vão estar conseguindo Pegar essa arma aqui, rapaziada Essa arma aqui Vocês vão estar conseguindo pegar ela Só que vocês tem que ter No mínimo Se eu não me engano É 2200 pontos na ranqueada Ou acho que é 2000 Alguma coisa assim E com 320 Dessa tarcinha aqui Dessa moedinha Que você ganha na ranqueada Vocês vão estar pegando Ela permanente Certo? Sendo que tem outras armas Que vocês podem pegar permanente ainda Vocês podem pegar Essa sniper aqui ainda Permanente Vocês podem estar pegando Esse AK aqui ainda Permanente E AK não É AK ainda, né? E vocês podem estar pegando Essa arma aqui Permanente ainda, rapaziada Essa arma aqui Eu já tenho ela Eu não sou muito de jogar com ela, não Fechou? Vocês podem estar pegando Essa AK aqui também Vocês vão comprando as peças 4 moedinhas 4 moedinhas Por uma peça Entendeu? É bem baratinho Então vocês conseguem montar ela Bem rápido E bem fácil Sem mistério nenhum Fechou? Aí, ó Você tem essa M4 também Que eu tenho Aqui vocês podem comprar Alguns itens De EXP Aqui, ó Na segunda aqui, ó Vocês vão estar Essa arma aqui azul, ó Essa AK aqui azul Fechou, rapaziada? Eu vou estar ensinando Como vocês vão pegar Essa AK aqui azul No caso, essa daqui, ó Ó Essa AK azul aqui E eu tenho ela já Vou ensinar vocês Como pegar ela E vou ensinar vocês também Como pegar Essa sniper aqui, ó Essa sniper permanente Que ela é muito boa É a WM Ela é muito, mas muito boa mesmo Isso eu confesso pra vocês Porque eu gosto Eu amo jogar com ela E vamos lá Como vocês vão Estar conseguindo Pegar essas duas armas Permanente aí Fechou, rapaziada? É o seguinte Aqui, ó Aqui, ó Vocês vão jogando E vão completando a missão Certo? Completando a missão aqui, ó Deixa eu passar pra cá Deixa eu passar pro lado Aqui, ó Aqui, ó Aqui, tem uma peça dela aqui Tá vendo? Aqui, ó WM Tem uma peça aqui, ó Vocês vão jogando Pode ser qualquer modo aqui, ó Do que eu cliquei Pra quem não sabe onde é Vamos lá de novo Aqui, ó Aqui, ó Nessa... Aqui onde eu tô clicando, ó Um, apertei Vocês vão estar jogando E vocês vão estar pegando As peças Da... Da... A W Só que vocês vão fazer Duas missões interessantes Duas missões ao mesmo tempo Porque vocês vão estar fazendo a missão Pra pegar a WM E logo em seguida Vocês vão estar coletando Essas paradinhas aqui Essas moedinhas aqui, ó Certo? Aí, vocês vão lá Opa, já até subi aqui Vocês vão lá Certo? Aqui, ó Eu tenho dois mil e quarenta e quatro Certo? Aí, o que vocês tem que fazer? Vocês vão lá Vai lá de novo Desce tudo Aperta lá Aí, aqui vocês vão E compra a caixa Só que vocês tem que ter sorte Pra vir em peça dela, né? Pra vocês irem montando Até chegar a sessenta peças Fechou? E da Sniper Vocês vão ganhando De vinte em vinte Às vezes cinco Às vezes dez Até montar ela Mas é bem rapidinho Tropa É sem mistério Fechou? Rapaziada Essas são as armas aí Que eu passei pra vocês Que vocês podem pegar Permanente São armas boas Entendeu? Então, rapaziada Espero que vocês Gostem aí, entendeu? Foi um vídeo Bem feito com carinho Pra vocês E antes que eu me esqueça Que já vou mostrar A próxima arma Pra vocês aqui, rapaziada Que é essa daqui, ó AK-12 permanente Mas aí vocês tem que jogar O modo zumbi Certo? É... Tipo quarentena Essas coisas todas Bom, rapaziada Se vocês quiserem jogar Fiquem à vontade Porém, eu não tenho paciência Pra isso Por isso que eu não peguei ela ainda Mas aqui vocês podem ver Que eu joguei até Pegar aqui, ó Essa caixa aqui No nível vinte e oito Então, tropa O vídeo de hoje é esse Fiquem com Deus Fui Sucesso a todos Boa sorte E aí Tchau